Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Filhotes, são a coisa mais linda do mundo, não é mesmo? Pupi Spring, uma creche localizada em Gyeongjidu, na Coreia do Sul, está postando fotos dos cãezinhos dormindo em seus futons, e a internet está explodindo de tanta fofora. Fonte. Pupi Spring e sublinha barra reprodução, a creche cuida de cães com mais de 12 semanas, e que os donos não podem dar toda a atenção necessária. Com tantas pessoas trabalhando o dia todo, esses lugares estão ficando cada vez mais populares no continente asiático. São feitas aproximadamente 30 reservas por dia, e o centro também é usado para crianças brincarem e relaxarem. Pupi Spring tem vários jogos e exercícios para os filhotes aprenderem sobre obediência e socialização. Com tanta atividade, os bichinhos ficam exaustos, e precisam recarregar as baterias. Quem recusaria uma boa soneca? Fonte. Pupi Spring e sublinha barra reprodução, nesse momento, os funcionários também descasam, mas na maioria das vezes eles aproveitam essa vista maravilhosa, e tiram fotos das bolinhas de pelo. Fonte. Pupi Spring e sublinha barra reprodução, você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto